Olá, seres lindos, maravilhosos, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Sei das Estrelas. Nós estamos muito felizes e satisfeitos em termos vocês conosco. É uma felicidade que vem da nossa alma, do nosso coração, pois sabemos que você que está aqui está buscando você mesmo, buscando descobrir ou redescobrir a sua luz, o seu caminho, a sua estrela maior, que é você mesmo. Ai, gratidão, Keyla, Cris. Hoje a nossa convidada especial é a Keyla, do Vozes de Lemúria. E ela estará aqui conosco, trazendo coisas maravilhosas, uma conexão com os seres de luz. Keyla, meu amor, muito bem-vinda, Denise, querida. Olhe os cristalinos, bem-vindo. Olhe a nossa querida Keyla, muito bem-vinda. Ei, Bete, obrigada. Boa noite. Que bom que deu certo, consegui entrar rapidinho. Que bom. Perfeito. Dá tudo certo. Que bom. Gratidão, mais uma vez, pelo convite. Já te agradeci várias vezes, mas quero te agradecer mais uma vez e sempre por essa oportunidade de luz, né? De poder estar aqui com você e falar um pouquinho com as pessoas. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Me recomendaram você, eu não lhe conhecia. E quando eu fui na sua página, eu gostei. E achei que nós tínhamos toda a sintonia. Depois que continuei acompanhando, eu percebo que falamos a mesma linguagem. Estamos ligadas à mesma grégora de luz. E por isso você chegou até aqui, ao ser das estrelas. Então, minha gratidão por você ter aceito esse convite e poder vir trazer para este público daqui a sua compreensão de amor, Eluís. Antes de começar a falar um pouquinho dessa questão do som como ferramenta, antes de começar a falar, eu preciso trazer sempre a infância, né? Que é quando a nossa conexão, assim, com a nossa essência, geralmente ela está mais aflorada, né? É quando a alma está atrás ali e está tudo vivo, assim. Parece que ao longo do caminho, né? Da nossa trajetória, a gente vai aos poucos perdendo e se distanciando, né? Dessa essência, dessa coisa linda, assim, genuína mesmo, que as crianças trazem, né? Que a gente traz na infância e muitas vezes vai sendo podado, a gente vai se reprimindo, se oprimindo e se afastar, né? Dessa luz mesmo. A gente vai se confundindo para caber, né? Dentro de uma caixinha. Sim, sim, sim. Para caber dentro dessa caixinha que está na hora mesmo de ser aberta para todo mundo. Todo mundo tem que pular dessa caixa, né, Beth? Com certeza, com certeza. A gente precisa sair dessa caixinha aí e esse é o momento, né? Mais do que nunca da gente fazer isso, né? Você vem se libertar. Então, quando pequena, né, desde criança, tenho essa afinidade, essa sintonia com a linguagem da arte, principalmente da música, da escrita e da dança, né? E aí, passei pela faculdade em comunicação social, mas fui fazer uma pós-graduação em arte e terapia. E depois, dança e consciência corporal. Por quê? Porque realmente eu tinha dentro uma vontade muito grande de usar a arte como uma expressão da alma, né? Então, eu parti para esse caminho. Lá atrás, infância, adolescência, tive contato com a música, cantando em banda, em recital. Esse tipo de experiência, assim, né, conectado com essa linguagem. E antes, né, antes que eu me esqueça do papel fundamental também, da fada cristal, que foi a personagem que eu criei antes da pandemia, em 2016. E como a gente está falando de som, de cura, de linguagem expressiva, eu não podia deixar de mencionar esse momento. Por quê? Porque essa personagem, né, ela me proporcionou muita cura da minha criança ferida. E eu usei da música, eu fazia eventos infantis, cantava, né, apresentava de fada cristal. E cantava as músicas da Disney, fazia apresentações. Então, eu sou muito grata à fada cristal, por ela ter me proporcionado esse resgate, né, da minha criança interior. Essa cura interna, esse contato com o lúdico, né, com a amorosidade e a espontaneidade das crianças. E esse acolhimento mesmo, sabe, que era o que eu precisava novamente sentir em mim, né, depois de ter passado por desafios, né, bastante intensos, tanto no campo mediúnico, quanto emocionalmente falando. A ponto de ter gagueira e não conseguir manifestar a minha voz, literalmente, não conseguia direito. E não conseguia assobiar pra uma pessoa que sempre gostou de cantar embaixo do chuveiro, seja lá como fosse, né. Então, pra mim, marcou muito, porque naquele momento eu não conseguia expressar a minha voz de alma, né. E essa fala, né, a gente poder comunicar é parte disso, fundamental, né. Com certeza. Eu te vou dar uma coisa, eu fiz faculdade de artes. Você fez faculdade de artes? Que lindo. Isso é certo, eu fui na educação artística, eu tive classes de arte cênica, de música, de escritura, história da arte, e por aí vai. E quando eu me apresentei, eu fui fazer um curso de arte na Europa, então... Ah, que lindo. A arte toda a minha vida não é o canto, eu não canto, né, e não tenho essa coisa com a cênica, mas é a cultura e o desenho, então, assim... Maravilhoso. A arte por essa vivência, né, que essa conexão com a inspiração, o outro lado, a criatividade. E acho que isso foi muito importante nesse meu processo de chegar até aqui, porque eu acessei espaços e conheci um outro lado que não era aberto tão racional e tão funcionária pública da área de exatas, então... Caramba! Caramba! Eu tenho duas partes. A arte veio, então, para realmente trazer essa outra... Essa parte expressiva da linguagem, né, da alma, a gente possibilitou canalizar, trazer isso de uma forma bem linda, né? Que é o que a arte proporciona mesmo. Com certeza. Muito linda. Essas rosas. Eu tenho uma foto maravilhosa. Eu tenho uma linda de vórtex feita, e como a vela se transforma na energia, né? Como ela traz determinadas frequências em determinado momento, e que é muito expansivo, porque é pura luz. Eu tenho algumas fotos, assim, que o espaço, ele é todo violeta. Em outro momento, ele é todo azul. A mesma vela, o mesmo vórtex, em dias diferentes, né? Outro dia ele é verde, outro dia ele é dourado, sabe? E às vezes eles... A vela derrete e parece uma cascata, né? Às vezes ele parece uma flor que desabrocha. É muito linda a energia que está recontida, porque é uma frequência, né? Olha um pouquinho dessa experiência com as suas rosas. Eu achei sensacional você trazer isso, porque eu tenho recebido esse chamado de trazer isso, de compartilhar isso, desde que essa manifestação, essa materialização começou a acontecer, né? Nas minhas velas, em 2021. E é isso, assim. Tem pessoas que perguntam, né? Mas o que significa? E eu falo sempre que depende muito da sua intenção, da vibração que você estava colocando naquele momento, da energia que estava ali naquele momento, né? Mas, no meu caso, quando eu intencionei para os mentores, né? O que seria essa energia por trás, uma consciência por trás dessas materializações nas minhas velas, veio Mãe Maria. E aí eu desabei num choro, muito emocionada, né? E eu intuía que isso tinha a ver com o meu trabalho de alguma forma, que iria mudar. Porque, até então, eu trabalhava atendendo com leitura de registros acásticos, né? Parei de fazer as apresentações. Eu trabalhava também como arte-terapeuta e tudo isso cessou com a pandemia. E aí, durante a pandemia, comecei a acessar registros de maneira espontânea. E, enfim, até chegar na questão das velas, né? E aí, eu senti que ia mudar, que tinha alguma relação. Por isso, eu resolvi endereçar, né? Para os mentores que, se fosse possível, que me trouxessem alguma orientação, enfim. E elas começaram a aparecer quase que diariamente, toda vez que eu faço, né? Que eu fazia e faço os meus momentos de conexão. Então, você sabe que é uma coisa muito linda mesmo, né? E você sabe do que é interessante? Agora, tem uma outra forma de manifestação, posso assim dizer, que é o Círculo Azul. Para mim, é novo. Foi a segunda vez, eu fiz uma live. A primeira foi na casa da minha tia. E a gente estava pedindo proteção, né? Houve uma interferência. A gente sentiu uma conexão mais densa. Uma energia mais densa. E, por conta também da minha mediunidade, que é aflorada, né? Eu acabei captando aquilo ali e eu estava meio que segurando, né? Foi uma coisa meio, meio densa e forte. E aí, nós pedimos proteção para Miguel, que viesse e interceder e ajudar naquele momento. E o Círculo Azul se formou no prato. A vela e o Círculo Azul no prato. A coisa mais linda. Uma outra tia minha também. E a que comigo aconteceu durante uma live. Esses dias agora. Antes de ontem, se eu não me engano. Então, é como se fosse... É como se fosse não, né? É a espiritualidade, né? Os seres de luz. Os elementares. Os nossos guias, mentores. Presentes aqui. Em forma de energia. Frequência, né? Com certeza. E a Maria, ela está sempre presente nos meus trabalhos. Quando eu comecei a canalizar e fazer as sessões portais. A Maria sempre se manifestava. Ou ela iniciava os trabalhos. Ou ela fechava os trabalhos. Então, você tem uma conexão muito forte com ela. E quando você falou. E a Maria, eu já me emocionei. Meu público já sabe. Eu sou uma chorona, né? Eu entro nessas experiências de choque. E está tudo certo. Está tudo bem velho. Eu me pergunto. Viver essa experiência, sabe? De deixar transbordar o amor. Que a gente recebe. E que a gente acessa. Porque não é só receber de fora. É um acessado dentro da gente mesmo. Do nosso eu. Que é pura luz e é puro amor. E quanto mais a gente vai por esse caminho. Passo a passo. Nível a nível. Mais da nossa luz e do nosso amor a gente acessa. E mais transbordante a gente se torna. E eu acredito que isso é o que a gente veio fazer aqui. É curar. E modificar a nossa percepção de Deus mesmo. Começando a enxergar a luz que somos. E viver com a nossa experiência de luz. É isso. É emocionante mesmo. Eu também choro. E eu também sou chorona nesse sentido. Porque são vibrações muito sutis e de muita amorosidade, né? Com certeza. Então, sentir e receber isso emociona a gente mesmo. Porque é gratidão por tanto. É. É muito lindo. E, então, a minha relação com as rosas é essa. Em nome de Mãe Maria, da egrégora que foi se apresentando. Quando eu comecei a canalizar o meu trabalho, o ano passado. Que levou o nome de Crystal Rose Intuitive Healing, Rosa de Luz. Né? Então, teve todo um processo depois dessa questão, né? Da Rosa, de receber essa orientação, que era Mãe Maria à frente. Junto com outros seres da egrégora. E a questão do som, né? A questão do meu trabalho com as frequências sonoras. Tá tudo conectado. Tudo assim. Muito obrigado. Agora me conta, por que Vozes de Lemúria? Por que Vozes de Lemúria? Porque durante as canalizações, o processo de canalização desse trabalho, né? Vozes de Lemúria veio como um nome, como um projeto, como se fosse a princípio pós-mentoria. Era o que eu tinha entendido antes, mas agora, falando com você, até esse momento aqui, eu já entendi que é muito mais do que o pós-mentoria, né? Que quando eu estou trazendo as frequências e gravando, compartilhando no YouTube, igual eu tenho feito, ou nas lives, como eu comecei a fazer, eu estou erguendo essa voz, manifestando essa voz e fazendo uma convocação para que outras pessoas que sintam no coração estejam juntos. Vibrando, né? Amor para Gaia e tudo mais. E, então, veio esse nome para mim. Vozes de Lemúria. E o propósito, realmente, desse trabalho com Vozes de Lemúria é atualizar a grade cristalina da Terra através das frequências sonoras. E, dentro do trabalho ali, de mentoria e tudo mais, é ativar o portal do coração e da intuição através dessas frequências. Então, é a base, né? Coração, intuição e no coletivo, né? É para atualizar a grade cristalina da Terra. Eu recebi algumas frequências específicas, Bete, e, ao mesmo tempo, fui escrevendo as informações que vieram a respeito dessa frequência e para quê e para onde ela seria direcionada, né? Então, eles começaram a me trazer aí, esse processo foi, eu ia falar cessado, mas não é cessado a palavra que eu queria usar. pausado, enfim, porque eu tive, eu passei por um processo de hospital, fiquei 50 dias internada e, aí, isso faz três meses atrás, eu estava no hospital. E, aí, enfim, parece que, por enquanto, deu uma pausa, porque, até então, eu estava recebendo, recebi sobre Malawi, na África, e recebi, canalizei, já gravei a frequência para poder, no futuro próximo, compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas cantem comigo, não é uma coisa só minha, obviamente, é para que eu estenda isso para as pessoas. Monte, fuge, entre outros lugares, né? Emanações de frequência para esses lugares específicos e o porquê disso foi trazido para mim. Então, Vozes de Lemúria, né? Esse trabalho com Vozes de Lemúria. Muito legal. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Foi a Vandia. Vocês sabem o que é ser uma das Marias? Como é que é? Vocês sabem? O que é ser uma das Marias? Assim, solto, eu não sei. Mas, na minha família, a minha mãe queria que as filhas tivessem Maria nos nomes. Eu sou Maria Elizabeth, né? E a minha irmã é Silvia Maria. E as minhas filhas também são Maria. Então, eu também não vou saber responder, assim, né? Dessa forma, realmente, não sei. Vou ficar devendo. O que seria? Escreve para a gente. Conta para a gente que a gente ficou aqui, né? Com vontade de saber. É, fiquei curiosa também. Sim, sim. Então, o Bé escreve, né? Sim. Eu vi também lá no seu canal que você fala a linguagem dos anjos. Sim. Canalizo, né? Essa linguagem. Que pode ser angelical, galáctica, feérica, né? Mas, no meu caso, sim, é essa linguagem de Lemúria. Linguagem angelical, galáctica, com os pleiadianos. Tenho frequências com sirianos também. Alguns sons dentro do trabalho. Eles atuam nessa frequência aqui no cardíaco, para liberação e tudo mais. E veio também, né? Veio de uma forma espontânea. Veio tudo junto, Bete. Né? A linguagem. Você entende, né? Sim, sim. Você entende. Tudo junto e misturado. Isso. E você consegue perceber a diferença de um com o outro? Sim. Sim. A medida que existe uma assinatura energética, né? E a vibração. Porque a linguagem da luz, ela é pura vibração, energia, né? E nessa conexão com essas consciências diversas. Então, no começo, eu sentia, canalizava as informações. Algumas vezes. Mas quando foram chegando e se apresentando, né? Sirianos, lemurianos, pleiadianos. E eu cantava ou falava, escrevendo, que eram eles. Eu fui aprendendo a perceber o som, a entoação, a frequência. Que é essa assinatura energética. Diferenciando uns dos outros, né? Uma da outra, assim. É muito interessante. Inclusive, depois que eu saí do hospital, eu fui intuída e orientada a me conectar mais com o Ashtar Sheram. E aí, é, porque é maravilhoso, né? Eu vi que você está para lançar alguma coisa, algum trabalho em parceria com alguém em nome de Ashtar, né? Quem está frente dos meus processos é o Ashtar Sheram, né? O comando galáctico da luz. Tanto que nós somos seres de estrela, né? Nós somos os seres das estrelas. E cada vez o Ashtar tem se tornado mais presente nesse processo, né? Entendor eu canalize sirianos, pleiadianos, andromedanos e desconfederados. Às vezes eles se apresentam de diversas formas, emércitos, assentos, né? É bem diversificada também as consciências, né? Que eu tenho canalizado. Eu apenas coloco a beta para receber e para acessar esse canal, mas eu me conecto com ele, né? Com o comando Ashtar. E agora nós estamos lançando, eu e a Marisa e da linha, um trabalho que se chama O Ser em Expansão. Começa agora no dia 24, onde ele foi todo canalizado pelo Ashtar Sheram. Ele está diretamente à frente do trabalho. No segundo módulo, acho que tem Miguel. E no último módulo, se não me engano, tem Paulo Veneziano também. Assim, o Ashtar já trouxe as canalizações e direcionou todo o processo que a gente está fazendo. E tem sido um processo muito gostoso, né? Trabalhar com a Marisa e tem sido uma experiência muito leve, muito maravilhosa. Nós já tínhamos feito, assim, alguns projetos no YouTube e tal. E agora a gente está com essa série de projetos que eles já trouxeram para a gente o ano inteiro. A gente é só o primeiro. A gente diz assim, se a gente for fazer tudo o que eles estão trazendo, a gente não dá conta nem de... É muita coisa. É muita coisa, né? Mas é muito gostoso. Mas que presente. Presente maravilhoso. Eu sempre senti essa conexão, né? E partiu, assim, em primeiro lugar com o Miguel, né? Há anos atrás. E aí, de repente, comecei a... Começou a aparecer, né? Sobre o comando do Ashtar Xeram. E eu, nossa, mas, né? Qual a conexão? Quem é essa consciência? O que se representa? Então, isso foi vindo aos poucos para mim. Mas veio muito mais forte. Realmente, para eu me conectar com ele. Depois que eu saí do hospital. E aí, eu comecei a canalizar a linguagem dos arcturianos. Também fazem parte do comando, né? E foi muito interessante porque eles me trouxeram que os arcturianos iriam me ajudar no meu processo de cura e regeneração. Então, toda vez que eu estivesse no banho, que eu me conectasse, né? A essa energia e tudo mais. E eu começava a falar na linguagem da luz. E aí, a primeira vez que eu falei, eu falei, opa, isso aqui eu não falo ainda, não. É uma linguagem diferente. E aí veio arcturianos, né? Foi diferente. Então, a assinatura energética, né? E fui percebendo a... Percebi a diferença nítida, assim. E eles vieram para me auxiliar nesse sentido de cura e regeneração. Então, é tudo muito lindo mesmo, né? E a gente só tem a agradecer mesmo. Com certeza. Com certeza. Cada dia é uma surpresa mais maravilhosa. E eu percebo assim, sabe? Que quando a gente entra nesse caminho, a gente diz assim, ah, esse caminho não tem volta. Não, não tem volta. Mas ele leva a gente para um espaço muito maior, inimaginável. É muita coisa nova que chega e que se não tiver aberto para receber, a gente só tem como escondir. Então, é um processo imparável. Porque, no meu ponto de vista, a única coisa que existe de definitiva na vida, na existência, é que todos evoluímos. O resto todo é mutável, né? Mas o fato de nós evoluirmos, para mim, isso é independente de quem seja, de que estágio esteja, todos vão evoluir. E eu acredito que quando todos nós percebemos isso, pelo menos parte de nós percebemos, que todos somos da mesma origem, que todos temos como destino a evolução, a gente sai da tua realidade. A gente olha para o outro como igual. Perfeito. É isso. E aí a gente consegue, quando a gente toma essa consciência, quando a gente se enxerga como parte do todo, né? Trazendo essa amorosidade, primeiro em relação a nós mesmos, né? A gente consegue expandir isso para o outro. E isso tem muito a ver com erguer a nossa voz, manifestar a nossa voz no mundo, né? Compartilhando nossos saberes, porque a alma, ela é imortal. E como ela está em constante evolução, a gente traz bagagens. Essa bagagem cósmica, né? E a gente consegue acionar isso quando a gente entra em conexão com quem somos, com a nossa essência. Quando a gente se permite mesmo esse mergulho, né? E aí são os processos. Tem que ter paciência também, né, Beth? Porque não acontece de uma hora para a outra. Não passa de mágica, né? Nós temos muita coisa para liberar e para limpar. E a gente precisa ter paciência com a gente. Para que as coisas possam ser transmutadas no momento. Não tem como a gente pegar e não passa de mágica. Soltar todas as impregnações que a gente trouxe. Então, assim, não sem paciência. Alguém falou que também no começo tem cedo de saber. Eu recomendo para todas as pessoas que estão começando o seu processo do despertar e ainda não sabem por onde ir, que caminho seguir, o que fazer, que olhe para você. Que vá para o seu espaço interno. E que faça duas conexões que são extremamente importantes. A primeira delas é a conexão com o planeta. Nós estamos aqui por alguma razão. Nós pedimos para vir, principalmente neste momento. E quando a gente começa a se espiritualizar, a gente cai no envolve que a gente tem de se desconectar do planeta. A gente precisa também da espiritualidade. Então, a gente foca muito na parte de cima, na nossa energia superior, e a gente esquece de ancorar. Então, é muito importante fazer ancoragem. E segundo, se conectar com a gente. A fonte tem tudo. E que é um amor, um incondicional. Quando a gente se conecta com a fonte, a gente começa a receber mais a nossa própria luz. E cada vez a gente acessa mais espaços de iluminação. Então, gente, se você tem dúvida de qualquer coisa, faz a conexão com o planeta e faz a conexão com a fonte. O resto vai chegando, as informações vão chegando. Porque luz é informação. E aí você vai se descobrindo e se percebendo em cada vez você tem mais segurança. Não importa as coisas externas. Eu vejo que as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas com duas coisas. A primeira delas é qual é a sua missão aqui no planeta. Todo mundo quer saber qual é a sua missão. A nossa missão é misturarmos. E acessarmos a paz, o amor, a alegria que é inerente ao ser. O processo é o processo de autodescoberta. descoberta da própria luz. E a outra questão, qual é o meu registro é claro? Eu, particularmente, não acho essa questão tão importante. eu acho que essa questão é circuncidária. Uma vez que o nosso processo é de sermos luz, descobrimos que somos luz, porque nós já somos, né? É descobrirmos a nossa luz e livrarmos a luz. independente se a gente nasceu, depois já era lá em Arquidurus, em Vênus, em Marte, em Cassiopeus, seja lá o que for. Entendeu? Isso tudo é secundário, porque nós tivemos uma origem, uma estrela, mas isso não significa que nós passamos a maior parte desse tempo que estamos vivendo, né? Lá. Nós somos seres das estrelas, nós somos seres universais, nós vivemos em todas as partes, nós temos experiências de todas as constelações. Então, assim, olha para você e faz as suas conexões com o planeta e com a ponte de tudo chega até você. Alguém fez uma pergunta aqui para você, ó. Fernanda, Keila, em que momento você percebeu que começou essa conexão? Em que momento na verdade eu tenho a mediunidade aflorada desde nova, né? Então, eu passei por desafios, né? Não sei se seria essa, mas assim, não tem como eu não voltar lá atrás, né? Por conta dessa mediunidade aflorada, né? Bem ostensiva. Então, eu passei por processos desafiadores por conta do meu emocional que não estava bem e aí uma mediunidade escancarada até que eu conseguisse mas assim, tive experiências mais densas, né? E tive experiências também bonitas, leves e valiosas quando eu conseguia estar mais apaziguada e me conectar com os mentores, enfim, né? Mas passei por muitos momentos densos. Então, essa conexão que eu posso dizer assim, de uma forma bem resumida é de uma essa conexão que eu consegui assim, de uma forma mais harmônica, mais leve, né? mais amorosa ela veio mais equilibrada em 2020 assim, sem oscilações, sabe? Porque até então, sim, tinha, sempre tive a conexão, mas haviam oscilações por conta do meu emocional, né? por um período da minha vida, adolescência, juventude, mas sempre buscando da minha maneira, né? O negócio é não desistir, viu, gente? Porque eram muitas oscilações e às vezes montanha-russa, mas se você cruza os braços e faz de vítima e existe, aí o troço realmente não tem como andar. Você não tem, né? Você acaba não progredindo, não evoluindo, expandindo nesse sentido. Então, não parar no primeiro tropeço ou nas oscilações que vêm, persistir, persistir no estado meditativo, na oração, nesse mergulho interno, que é o que vai fazer com que essa conexão, ela se estabeleça de uma forma mais harmônica, mais leve, né? Mais intuitiva com você, com o seu eu superior, com os seus mentores e guias. então, vem de uma estrada, né? Desde novinha, mas eu posso dizer que em 2020 mudou da água para o vinho quando eu comecei a acessar registros acásticos, a meditar todos os dias e aí as coisas parece que foi um salto quântico para mim. Vum, vum, vum. Eu vinha também num processo de auto-descobrimento e em 2019 eu tive uma meditação e naquele momento eu via os seres luminosos no meu quarto, eu assumi o meu propósito, né? Eu parava no planeta e ali tudo mudou, né? Eu tive aquele momento, daquela conversa que eu tive com eles, né? Naquela clareza, que na verdade foi assim, como se tivesse um véu enorme que foi retirado, né? Aquele véu grosso foi retirado e eu percebi que o meu propósito era ancorado no planeta e eu me coloquei a serviço. Então, a vida mudou. É difícil. Só mudou, não mudou, assim, a Beth que está aqui falando, né? Isso foi em fevereiro de 2019, nós fomos em fevereiro de 2023, quatro anos, nesses quatro anos eu ganhei muito, Eu falei, eu fiz muitas coisas, como aquele, quando a gente começa esse processo, a gente se joga de cabeça, né? É um trabalho que a gente ama, porque isso vem do nosso coração, isso não vem de fora, não é externo a nós, é o nosso coração que come, é a nossa alma que pede, né? E a gente só atende esse chamado que é o chamado do nosso ex-periúdo. Então, assim, se você sentir esse chamado, vai lá, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vai, avante. Alguém fez uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, quanto a acordos firmados, quando não estávamos dispersos, isso atrapalha o nosso caminho? Eu não entendi isso quando não estávamos dispersos. Bom, todos nós temos acordos firmados, né? Quando a gente vem encarnar, a gente faz um pré-acordo, isso não significa que esse acordo não possa ser modificado. mas nós fazemos um pré-acordo. Agora, eu não sei que pré-acordo é esse que você está falando, quando você fala quando não estavam dispersos. Aí, eu preciso entender. Talvez seja quando não estávamos despertos, não sei. Às vezes, o corretor faz uma dessa com a gente, né? termina não entendendo bem. Mas, enfim, é isso aí. Ah, desperta. Quando não estava muito despeito. Na verdade, quando a gente faz os acordos, desculpe, você quer responder? Pode responder. Pode responder. a gente faz antes de chegar aqui. Em algum nível, nós estamos despertos. A gente não está totalmente desperto porque a gente não conhece a nossa essência. A gente não reconheceu ainda a nossa essência. Mas, a gente tem um nível de clareza e a gente escolhe o que a gente vem fazer aqui, o que a gente quer conviver e quais são as experiências que a gente conviver. Então, assim, existe um grau nosso de consciência que faz essas escolhas e o nosso superior permite que a gente venha fazer essa experiência. Porque, afinal, tudo é experiência, gente. Não existe uma experiência difícil, não existe uma experiência ruim. São só experiências, experiências diferentes. E nós viemos de uma outra trajetória de vida, porque a vida não se interrumpe, a vida é contínua, nós viemos uma série de experiências. E só aqui no planeta Terra a gente tem capaz de ter vidas. E nós experimentamos de um mundo aqui, a gente já foi o pior e o melhor dentro dessa linguagem tridimensional, porque a gente já fez igrejas, a gente já foi o papa, ou a gente já foi o santo, ou a gente já foi o criminoso. Aí a gente dizia, mas o papa negra foi o fogueiro, e a gente queimada na fogueira como bruxa, apenas porque a gente sabia um pouco mais de acessar esse espaço dimensional diferente, ou porque a gente falava de uma linguagem, ou porque a gente tinha o dom daquela evidência. então assim, a gente já foi tudo, a gente já foi mãe, a gente já foi pai, a gente já foi filho, a gente já foi amor, a gente já foi para a guerra, a gente já ficou em casa esperando alguém que foi para guerra, a gente já sofreu com a ida dos filhos, a não volta dos maridos, então assim, há uma carga de experiências vividas por cada um de nós e cada vez que nós viemos, nós fizemos uma escolha de viver, temos esse tipo de experiência. A gente pode mudar aquilo que a gente veio fazer? Depende disso, isso é tudo muito relativo, para mim não existem regras imprecidas, entretanto, os condicionamentos da terceira dimensão onde nós recebemos condicionamentos, a gente vem imerso nessa dimensão que é do álcool e por conta disso, nós vivemos dentro das caixas que são projetadas, essas caixas são todas ilusórias, porque o ser por si só é luz, mas é ilusão. Então, quando a gente olha para as situações da nossa vida, como a Keila falou, ela passou muito desafio, eu também recebi muito desafio, então, eu aprendi isso, então, onde eu posso falar para vocês de determinadas experiências pessoais, porque eu passei, vamos assim, na carne, vivi essa experiência aqui, foi muito uma escolha minha, assim como eu escolhi em determinado momento, perceber o meu propósito de vida, e antes que eu percebi o meu propósito de vida, eu vim de um processo de cura a algum lugar, porque todas as experiências que eu vim e dei aqui eram da minha cura, se eu assim olhasse para elas, e se eu permitisse transmitir as energias que elas trouxeram, que elas trouxeram nas minhas memórias, nós temos duas memórias, nós temos a memória celular, aquela memória de tudo que a gente experienciou, e nós temos a nossa memória cósmica, que eu chamo de memória estelar, essa nossa memória que está sendo acionada agora, mas para que essa memória seja plenamente acionada, a gente precisa lembrar as nossas células das memórias densas que a gente trouxe aqui na terceira dimensão, e muitas dessas memórias nós acumulamos porque estamos presos ao julgamento, ao julgamento do que é bom, do que é mal, do que eu sou culpada, eu não sou culpada, olha para você ter um paixão, um amor, você é a luz, então, é só você transmitar aquilo que você não é, para poder deixar brilhar a sua luz, então, essa é a nossa missão aqui, a gente se reconectar com a gente, a gente descobrir a nossa vida e brilhar, se a gente fizer esse processo interno, a gente não precisa fazer nada, porque a gente já fez por nós e pelo coletivo, acho que respondi, né, o som está travando, está um pouquinho, um pouquinho só também para mim, é porque é uma coisa que a gente não tem como administrar, né, a internet, até faz sinal da internet, às vezes, às vezes a internet deixa a gente na mão, eu estou no celular com 3G e o Wi-Fi ligado, né, porque se um falhar tem o outro, então, mais que isso, mais que isso, não dá para fazer, eu faço isso também, para tentar me garantir, é isso mesmo, Bete, você foi falando e passa realmente um filme, né, pela minha cabeça e deve passar pela de muitas pessoas que estão assistindo e que vão assistir e poder fazer essa reflexão, né, desse nosso propósito aqui na Terra, dessa nossa caminhada, né, para evoluir, expandir e que tudo, tudo, a todo momento muda e a gente muda junto à medida em que a gente vai lançando esse olhar para a vida de que somos seres imortais, estamos aqui em aprendizado e constante evolução, né, lançando esse olhar, né, de alma mesmo, compreendendo que você é um ser integral, compreendendo que você está aqui por uma razão, compreendendo que nada é permanente e só o que a gente leva é aqui dentro, são as nossas experiências, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, a sabedoria da alma, então, eu penso que lá atrás, se eu tivesse cruzado os braços, porque chorar, eu chorei muito já, eu também, se tivéssemos cruzados os braços e sentados para ficar ali chorando, né, como é que estaríamos hoje, talvez, parados ali no tempo, chorando, sentindo raiva, frustração, medos, né, então, lançando um olhar, às vezes, de vítima também, em relação aos acontecimentos, né, e quando a gente se coloca nesse lugar de vítima, é muito difícil, gente, é, porque a gente se sente coitado e a gente não quer se sentir coitado e vítima de nada, porque existe o livre-arbítrio, existem as nossas escolhas e esse olhar como a Beth trouxe, é, depende do ponto de vista, né, de você lançá-lo para uma determinada situação que se apresenta, um olhar mais amoroso, procurar, apesar do desafio trazer uma leveza e uma alegria, de você estar aqui e poder tirar o proveito, né, um entendimento, um aprendizado da situação X e pegar isso como força para seguir adiante, mais fortalecido, seguir, né, em frente e não se vitimizar, se sentir coitado, ó vida, ó céus, né, por que comigo, ó azar, né, isso não é um problema, tem que ir para um lugar de expansão, muito pelo contrário, né, é, então, muito pelo algumas pessoas aqui, a gente tem que dizer uma coisa muito espantial, o que você sente, você é um coração, está aqui hoje, o que você sente, eles estão, peraí, muito bem, Bete, eu perdi, estou perdendo você, não consegui te ouvir, o que você sente no seu coração agora, neste momento, está com as estrelas, conectada ao comandante A, se cheirando, o que esses seres estão trazendo para você aqui agora. Posso tentar trazer isso através da linguagem da luz e de uma frequência? da forma que você percebe em nível. Me dá dois segundinhos. teve um momento em que eu fiz um curso de conexão com várias constelações, foram dois encontros, cada um a gente se conectava com uma constelação, e eu comecei a trazer decisões, mas, eu mesma me boicotei, agora que eu estou falando com você, é que eu vejo que eu me boicotei, eu mesma não não permiti viver essa experiência de trazer a linguagem das estrelas. É assim. Eu acho que é algo libertador, viu? Quando isso veio para mim, eu tive um lampejo, mas foi um lampejo mesmo, porque veio, assim como veio, foi embora, do medo do julgamento, de porque eu sabia que eu ia me expor. Então, eu falei assim, nossa, mas se eu começar a trazer isso, como me foi orientado, sugerido, eu falei, eu vou com certeza me expor, e tem pessoas que vão pensar x e y, mas ao mesmo tempo que isso veio, eu já tratei de mandar embora, porque veio com tanta força e tanta amorosidade, eu falei, é isso, estamos aí para isso então. Se no meu caso, se eu tenho que fazer isso, então, eu estou aqui para falar, para trazer, estou aberta e sendo canal, assim como você, e a linguagem da luz falou alto, falou alto no meu coração, principalmente porque por conta dessas frequências sonoras e eu espero que chegue até o coração das pessoas, né, esse é o intuito, assim, de que essas frequências sejam sentidas por aqui, né, pelo coração, assim como a linguagem, gente, muitas pessoas perguntam, ah, qual que é o significado disso, né, não existe um pé da letra, né, existe a essência da mensagem, né, que é recebida e que a gente consegue transmitir, às vezes eu escrevo, eu tenho postado uns vídeos e eu escrevo ali alguns dizeres, né, que foi a essência da mensagem captada, não significa que seja o pé da letra porque não é uma linguagem para ser traduzida pelo racional, entendida pelo racional, né, Beth? Com certeza. Então, eu vou colocar o fone, o microfone e vou convidar todo mundo que está assistindo, então, a ter esse momento de conexão, né, de de percepção para que a gente possa receber a linguagem dos nossos corações aproveitando a energia, né, dessa noite aqui, nessa live com toda a igreja e a dregora. Somos muito gratos e honrados por podermos servir de alguma maneira, de podermos semear amor, expandir luz, e estender esse convite, essa convocação a todos os irmãos, irmãs, nesse planeta. Somos honrados e agradecidos por podermos abrir os nossos corações para as estrelas, por compreendermos que existe algo muito maior que nos rege, que nos governa, por receber esses seres amados de amor e luz que vêm auxílio do nosso planeta nesse instante que estão trabalhando incessantemente por Gaia e por cada um de nós. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso lançar essa amorosidade em relação a nós e ao outro empatia. É preciso acessarmos essa paz interior e isso só acontece quando nós nos permitimos esse mergulho interno e então podemos acessar a multidimensionalidade dentro e fora de nós. vamos elevando os nossos pensamentos mantendo as nossas frequências em harmonia e paz agradecendo e chamando pelo comando o Ashtar Ashtar O Miguel Por todos os seres dessa grébora maravilhosa chamamos por Maria nossa amada mãe para que nos abençoe hoje e sempre com as suas rosas de puro amor a luz querida mãe de todos nós que o teu manto sagrado envolva o nosso planeta e as suas rosas de luz recaiam sobre nós como bênção das estrelas a calma tranquiliza a serena os nossos corações querida mãe para que nós possamos nos fortalecer seguir adiante avante sem medo para que nós possamos erguer a nossa voz em uma única sintonia e vibração que é o amor emanando essas frequências direto dos nossos corações para o nosso nome do planeta nós assim damos seja conosco para o nosso procurando trazer essa frequência azul e rosa, inundando todo o teu campo vibracional, saindo também direto do teu peito, do teu coração. Convido vocês a levar as mãos para o centro e o peito, para que possam se sentir mais próximos. O seu coração é a luz. Sintam-se merecedores. Sintam essa luz que vem de dentro e que também está fora. E essa luz de dentro se conecta à luz maior, que é a fonte divina que cuida de todos nós. Nessa frequência, com as mãos no centro do peito, vamos começar agora a trazer um som para a alma, para o coração. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui compartilhando esse momento com a gente. Gratidão. Um beijo para vocês. Um beijo, Beth. Fica com Deus. Um beijo, querida. Gratidão.